Música Rapaziada, mano, na moral, vou começar esse vídeo de um jeito diferente pra vocês Se liga, passou o Natal, passou o Novo, não tinha gravado nada ainda, tá ligado? VLOG VLOG Aí, mano, o bagulho é o seguinte, a gente do nada apareceu aonde, fio? Toma Tá ligado, né? Chama Mano, o bagulho é que eu vim parar na mansão Love Funk, cachorro É só, mano, é só influencer foda, tá ligado? E, mano, a gente colocou pra cá, esse pau eu vou virar editor e cameraman da mansão, tá ligado? Então, vou passar o final de semana aqui, hoje é sexta-feira ainda, a gente tem uns vídeos Amanhã é sabadão e domingo eu vou estar aqui Mano, mais o tamanho dessa casa Na moral, olha isso Manda um salve Boa É isso Mano, ô Namora, isso aqui é um sonho de criança, parça Eu nunca imaginei que, tipo, tão cedo eu já ia estar numa casa de, tipo, youtuber, tá ligado? Porque eu sempre quis, mano Eu ainda não tô no carro da minha ficha, mano Já fiz amizade, já tem um pessoal que tá fumando Que é narguileiro Inclusive, já fiz amizade com eles, tô no quarto deles, já vou colar lá pra vocês verem Mas, parça, só que na moral Eu não imaginava tão cedo, tá ligado? Você é louco, é um sonho de criança, porra Ó, ó, os carros aqui Tem equipe Space, Loveflame Tá filmando? Tô filmando, mano Já mando salve Lógico, salve Tá fazendo testes De... não, tô gravando pro meu canal esse Ah, legal, tá Então já me divulga, vai Então grava... Aí, ó, manda Gente, arroba SanoliTV no Instagram e no YouTube, vai Felip Face Funk JBL Oficial com dois L Rui, 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 Rui Que suporte, né, no seu canal Meu canal é sem corte, sem... Sem massagem É, sem massagem, foda-se Então, mano, é isso, tá ligado? Agora vamos subir aqui, onde meu narga está aceso Mais um aqui, ó Rapaziada, como é que vocês estão? É o canal de quem aí? Do meu YouTube psicodélico E aí, rapaziada, se inscreve muito aí, hein, doidão Não, o povo vai ficar daqui Chamando o seu também aí É que tá Christian Policarpo, família, tá ligado Fica se divulgando no canal do Coronel, Fui Se divulga você também, Fui O nome tá fazendo de Space Punk, então Manda Manda, é Manda, é, tá aqui, ó Mandar pra você Só de se divulga Mandar pra você, eu tô me vendo lá, ó Oi, ó, Lilo Rapaziada, cabe cheia de gente, mano Estou indo embora Mas é, agora vamos fumar um rocha Abrir aqui, ó Ó, a sensãozinha aqui, ó Mano, aí Conheci o mano hoje de só fumar lento Salve, rapaziada Minha B-terna já aqui na mansão Porque, parça Vai fumar comigo A raça pra cima Tem de rizinho Tá com aquele efeito cara nervoso Lata pra cima aqui, ó Diferenciado, ó Tá nervoso, tá com uma cara nervosa, mano Mas é, ó A raça montada Aqui, rapaziada Ó, esse cara aqui, ó É o Edu Koff Igualzinho Só falta ter uma Porsche 18 milhões O Edu Koff anda assim pela rua Então, rapaziada Isso, aquilo, sabe Ele anda com a Sony lá Não precisa? Eita, porra Mas também, só 25 mil Só a câmera O Edu Koff ele anda com uma câmera Com um tripé daquele meu, aliado Vamos ver quanto é o teu papo tá ganhando Vamos ver esse tamanho Mano, mas é isso Pessoal é firmesco pra caramba, tá ligado? Fumou um rocha Amanhã tem mais Vou gravar mais coisa E, ó Mas aqui, ó Mas tô apaixonado naquele vídeo E eu falei que ia dormir cedo, né Porque eu já tô virado desde ontem Mas O Rochizinho nós não nega, né É isso Chama E essa aqui já pegou minhas dicas, ó Sumi do lugar Mas na alegria, ele não tá Vou tá fumando Certeza que ele tá fumando em outro lugar Eu tava lá embaixo Sumi Ela já falou Mano, ele tá fumando Certeza Acontece Gente, eu sempre vou, tipo Em busca do Roch aqui na casa Esse é um ótimo desafio E aí, agora eu sempre sei Que eu posso ir em busca do Roch com ele Chama Sempre tem Menta principalmente É, rapaziada Bom dia Bom dia Bom dia Aí Mano, acordamos aqui Já fui na padaria Já estamos limpando a casa Corredor limpão Tá ligado Aí agora Antes de começar a editar Antes de começar a gravar Vamos fumar um Roch Bom dia Bom dia Então, mano Vamos fumar um Roch, tá ligado Ficar suave por enquanto Depois, logo menos Vamos começar a gravar Editar Editar Aí, ó Ainda estamos aqui Tomar um Rochzinho logo cedo Tomar um Rochzinho logo cedo Acordar Já foi um Monster já De base Pegamos um Roch de menta E depois, mano Ver como vai ser o dia de hoje Gravar, editar Depois tentar curtir um pouco a piscina Porque ontem eu nem entrei na piscina Tá ligado? E é isso, mano Bom dia pra nós Chama Aê Esse mano aqui não tem como não É meme o dia inteiro Zoeiro o dia inteiro Com esse mano aqui, ó É, porra Cê tem mesmo Olha Vai ficar zoando agora Eu pensei que o cara era me matar, tá? Mano, eu pensei aqui Ele tava logo de uma tribo Meteu o protetor na cara Falou que era da tribo Foda Tribo pirando o cu Ó o homem aí, ó Canal de 500 aqui É o meu, hein? Seu canal? Lógico É Bravo Apareceu no canal do homem, entendeu? Apareceu Graças a Deus Aqui é, mano Sem corte, sem... Edição Não, edição tem Edição tem Editar, nós edita Ah, então bota um pouquinho mais bonito aí Tocou maior Dá um zoom aqui, ó Menos gordos Aí a gente faz assim, ó Tchau Assim Ah, agora sim Agora vai Passou em vivo Essa é draba real Olha, dá pra eu me ver Dá É bom porque eu vejo se eu tô bonita na gravação Aí pessoal, segue lá Arroba Gaspar Memo Filmei que ele é a editora da Space Fuck Peça arroba Memo Eu quero bater 2 mil Eu quero bater Segue lá, mano O vídeo dela é muito fofo Muito bom Muito bom Dois o quê? Eu quero bater 50 mil Quero bater 2 mil, rapazada Segue no Insta lá Segue lá Kate França, tá bom? Segue lá Kit Kat Segue só eu Segue só eu MCCR É só 2 mil, mano Segue É só 2 mil Segue lá, segue lá Sabe, rapaziada Mano, mais um dia aqui, tá ligado? Na mansão Ó Rocha Césio Mano Acabei de editar agora O vídeo da mansão Voltar a gravar um pouco Pessoal na casa aqui, ó Fazendo live Uma livezão, né, dropa? Live da página Lembre-se que ele é autêntica Vai lá Quem começa? 10% Vai, chama aí Aí, ó Sai daí, ô rapaz Vai lá pra minha live A número 1 Vamos lá 476 as pessoas, hein? E aí Rapaziada, compartilha a live Que o KM vai mandar salve Qual o nome dela pra falar pra galera? Camille Vamos Camille Camille, rapaziada Essa é a Camille, hein? Parcabéns Vai, Camille Continua a música Cada música pra casa Amigo Pode postar aqui Quem compartilhou foi a filha do rei Gabriel Silva Deusivan aqui no Lima Demar Joaquim Valeu pelo compartilhamento E Johnny Mendes É nóis Banda de cunhinho Vambora 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 Rapaziada Salve pro Kauan E quem tiver compartilhando pra ganhar salve, hein? Vou apertar a bicicleta A outra E a Moreira Tá até gravando o vlog, rapaziada Esse daqui é só na live, hein, droga Deixa eu pegar aqui Aí, volta 10 compartilhamento pra bater 200 Põe aí, ó 1900 Vambora Jefferson Bazar Valeu do compartilhamento E aqui é assim, tá ligado? Não para, mano Cada lugar tá fazendo alguma coisa Lá em cima tá fazendo live Vamos lá embaixo, ó A lua me traiu Invadiu o quarto, foda-se A lua me traiu Fiquei sozinho No cara Hoje não sei Vou te voltar Meu A gente é um baldeiro, né? Hã? Vamos ver o próximo lugar Aqui no quarto Olha, abriu sozinho Aqui no quarto, ó Salve Eu vou dar um puxa aqui Porque Eu não sou de ferro também, né? Gravando, mas vamos fumar, cara aí Você é louco, a gente tem demais hoje Ô, o dia foi grande, hein? Hoje foi Trampo demais, meu Deus do céu Amanhã vai ser mais ainda Amanhã nós vai gravar oito vídeos Pela noção Só isso, só Eu depois torno o meu cupo a entrar Mas até aí, foda-se Vamos gravar Criar conteúdo, cara Amanhã eu sei o dia Ele vai trabalhar, filho Vai trabalhar de novo Acha que trampar no YouTube é fácil, filho? Que é só arrastar pra cima Que é facinho assim? Arrastar pra cima Não edita o vídeo pra você não Pra você ver O que acontece, cara aí Você é maluco, filho Pior parte Editar vídeo Meu Deus É difícil, é difícil Quem trampar pro YouTube E faz tudo sozinho Sabe que o bagulho é No caso do pai aqui, né? Edita Cria arte Edita Grava Opinião É minha E é isso, mano Só que Só vamos Depois vamos lá embaixo Ver o que o pessoal tá fazendo Bom, mano Esse ensedimento Eu não tenho como, velho Já volta aí Já com você Ficou mais novo Vamos lá embaixo No quarto de edição Jendezinho aqui, ó Gravando Salve, salve, rapaziada Essa parte a gente corta Tô me trocando Ela tá aqui, ó Ele Sei Para com isso Não grava, não Tarde a preta, ó Mano Agora vamos lá embaixo Tá ligado? Vamos ver aqui Mas aí O pessoal aqui embaixo, ó Ela apendou aqui, ó Mentira Cancela Vamos pro outro lado, então Miseira Vamos ver O que mais aqui embaixo Boa, rapaziada Mano Cara, isso é louco Mano, aqui é muito grande Tá ligado? Muito, muito grande Vamos ver se tem alguém aqui Vamos dar a volta aqui por fora Eita, porra Caiu a opção aqui Vamos ver Mano, hoje tá uma noite gostosa Tá ligado? Tá um ventinho Mas não tá frio Tá suave Aqui fora não tem ninguém Vamos subir de novo Invadindo outro quarto aqui, ó O que foi? E tá sendo desfumado, é eu? Ah não Ah não Tá brava porque o creche não responde, ó Foca no desgosto Tá parecendo um pincher Mas aí, vamos lá em cima de novo Ver como que tá a live do KM 3 mil fios Ô louco Mas aí, subir de novo Live pocano, fi Pocano, pocano E nós aqui, ó Roubamos outro roche É, outra Por favor, estamos aqui Caralho, que coisa cheia Roubamos 3 mil votos Roubamos mais um roche aqui Desmoleque E aí, chama? Eita, porra É, tirasai É, tirasai Tirar o blusa Tem que me digitar E tira as essas cronizadas agora, hein Vai, Uiva Vai, porra As minhas só das essas cronizadas, ó Onde te arrebenta Eita Olha, olha, olha Olha, olha Olha o bateado Eita Uuuuh Ali o piso quebrou Olha ali Ô, olha aí Nossa, entendeu Oi Olha, olha As garparadinhas juntas Os caras, os caras Os caras, os caras Já tô indo pro banheiro Partiu Ó, 3 mil, 6 mil Vai compartilhar Aí, rapaziada Eu não ia gravar agora, não Tava filmando aqui Mas, mano O bagulho tava aqui Onde foi parar ali, ó Caralho, compazão A cachorra Você tá em alto marco, compazão Aí Acabou o goró, viado Eles estavam tomando Mano, ele acabou de montar o copo O vodka foi Essa vodka tá meio aguada Meia? Meia aguada Pô, será que não tem mais vodka lá no seu carro? Não passa Deve ter, não deve? Acho que tem Mas Daqui a pouco vai te pegar vodka Chama ela ali Mas, mano, é isso Você louca aqui na mansão não para, tá ligado? Naquele speak Versão brasileira Herbert Richard Chama Vambora Simbora Mano, é cada canto alguém fazendo alguma coisa, tá ligado? Não para nunca essa mansão Nunca Ontem parou tipo 5 da manhã A hora que eu fui dormir Que não tinha mais ninguém acordado Mas, mano, é da hora que acorda Da hora que vai dormir E tem gente fazendo alguma coisa, tá ligado? Ou fumando, curtindo Ou bebendo Ou criando conteúdo Tik Tok Reels Live Vlog Tá ligado? Mano, é tudo, é tudo E não para, não para Daquele jeito E esse, mano, aqui, ó Tá enrolando pra criar um canal, tá ligado? Eu tô aqui há dois dias só E até agora Só aqui Vou mostrar essas minas aqui, ó Só que aqui, ó Fica deitada Em cima do cachorro Tá vendo? Olha, toda suja Nossa, que cheiro de final de feira do caralho Puta que parada Mano, você é louco Mas é isso, tá ligado? Ligado no 430 aqui, viado Cê é louco, apareceu do nada Mano, cê é louco, tu falei, mano, aqui não para E ele nem tava aqui, eu nem sei onde ele tava Tá ligado? Ele tava, mano, sei lá Apareceu do nada Mas é isso Mano, acabou o sábado, tá ligado? Mano, já são quase 5 da manhã Só que o bagulho é o seguinte Mano, eu tô com a gente atacada demais, tá ligado? Demais, demais, demais Mano, olha esse nascer do sol Na moral, olha isso Olha isso Na moral Aí, que vista Sem maldade É rapaziada Bom dia Comecei no domingo Mano, hoje tá um dia bonito, hein? Tá sozinho Mano, eu acabei de acordar, vamos ver como tá pessoal E família, bom dia pra nós Dorme muito, tá ligado? Mas pensa num cara que dorme muito Mano, é que eu dormo muito, é que eu dormi muito pouco Aí eu juntei um dia só pra repor tudo Mano, é isso Verde se maquiando Verde se maquiando Jin Lee tá morto O Jin então nem se fala Mas o pessoal lá embaixo tá com o som ligado Então, vamos lá embaixo ver como tá E vamos ver como vai ser o dia de hoje Bom dia Bom dia Mano Mano, aqui bem Baixo pessoal tá só suave, tá ligado? Mano, eu vou tomar uma água que eu tô precisando Vou comer alguma coisa Depois quando a gente for fazer alguma coisa, gravar Se tiver alguma coisa da hora eu volto aí, demorou? Então mano, aí segura que esse logo tá ficando foda hein Chama Mas vou também assim pra frente e depois voltando Tinha que encontrar Entendeu? Assim ó E aí depois a gente vai Vira e vai Mano, olha essa menininha Qual quantos você tem? Seis anos do CMC Júlia Sai meu clipe e assistam lá hein Tá da hora Beijão Mano, essa música Assim ó Eu vim do outro lado, a favela venceu Hoje eu tô no meu castelo A cinderela sou eu Hoje eu mando o patinho Passo aquele batom Coloca aquele look top na cor azul neão Tá lá no Canal 2P Escutam, dá um like Compartilha E se inscrevam Papo tá dado Mano, menininha Mano, sem condições na moral Foda Mano, ela manda muito Canta demais Mano, conversa e é inteligente demais Tá ligado? Mas mano, cê é louco Aí ó Esse aqui é o famoso do espacinho Arrasa pra cima Arrasa pra cima Aqui ó É rapaziada Domingão Já gravamos os conteúdos Tá ligado? Gente, a gente tem um vídeo ali Tá concentrado mesmo Eu vou chamar ele Eu tenho esse programa de carregar aqui Pra reeditar Coisa boa família Qual que é a boa? O pessoal tá gravando os conteúdos ali ó Olha só no passinho Chama Chama Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sai da frente, ô Aí Ó Por que vai ter tua mulher? 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 Bom rapaziada, agora mano É só arrumar as coisas Vou partir pra São Paulo Tá ligado? Só vou esperar ali ó Terminar Vou montar o marguine E... Vai ser isso, tá ligado? Vou arrumar minhas coisas aqui Depois quando eu estiver saindo Ou quando eu chegar lá Eu dou um salve de novo Pra finalizar o vídeo Tá ligado? Mano, que final de semana Foda E... Vai ter mais vídeos na mansão Tá ligado? Porque eu vou voltar pra cá Eu vou estar direto aqui agora Bom rapaziada Mano, cheguei em casa Tá ligado? Tô Mano, cansado demais 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 Agora são meia-noite Quase meia-noite e meia Cheguei em casa Vou dormir Porque amanhã cedo começa Uma nova semana Uma nova semana de trabalho E... Mano, 2021 já começou Como posso falar tipo Mano, no hype, tá ligado? Já começou Onde eu não imaginaria Que começaria Mas já começou Então eu espero que O restante de 2021 Seja disso Pra melhor Com coisas novas Então se você curtiu o vídeo Já deixa seu like Comenta aí O que você achou Da mansão E compartilha Com seus amigos também Pra eles verem esse vídeo Tá ligado? Pra ajudar na divulgação Então mano, é isso Tamo junto É nóis Falou Até o próximo vídeo Até o próximo rolê Fui